Aqui então começa a reforma, lista do local da piscina, da piscina, que é na via que trabalha. Lewis Hamilton nada, olha aqui o melhor. Qual que é o nome? Olha. Eu vou gravar, porque senão depois ninguém vai acreditar. Eu vou gravar, porque eu vou gravar. Eu vou gravar, porque eu vou gravar. 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 Eu vou gravar.